De volta ao Brasil, Brasília, a partir de hoje, desta segunda-feira, os parlamentares do Congresso Nacional entram em recesso. A gente recebe agora a Marília Sena. Marília, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Tantos assuntos importantes para serem tratados pelo Congresso vão ter que esperar. Qual a previsão do retorno das funções? Oi, Adriana, bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem. Pois é, o recesso parlamentar começou ontem, no dia 17 de julho, e vai aí até o dia 31 de julho no papel. Os parlamentares só devem começar a retornar aqui para Brasília, aí no dia 1º de agosto, que é numa terça-feira. Esse recesso parlamentar, Adriana, ele só pode acontecer após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Ela foi aprovada no Congresso Nacional na última terça-feira. E o Congresso tem essas duas semanas de recesso, depois de semanas intensas, que foi a votação da PEC dos benefícios. Aquela PEC que concede benefícios sociais para a população, que aumenta o valor do Auxílio Brasil. E aí os parlamentares devem retornar no início de agosto, mas o Congresso Nacional pode ser que fique esvaziado, porque eu lembro que esse ano é um ano eleitoral. Então quem precisa se reeleger deve priorizar as suas bases eleitorais. Para solucionar essa situação, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, já chegou a mencionar que pode estabelecer semanas de esforço concentrado. É aquela semana que o parlamentar tem que vir à Brasília, faz aí um intensivão de análise de textos de votações e depois volta para a sua base eleitoral. Isso pode acontecer aí a partir de agosto até aí o final do período eleitoral em outubro. Mas nesse período agora de recesso parlamentar aqui em Brasília, o Congresso não fica fechado, nem a Deus dará não, Adriana. Fica um grupo de parlamentares aí de plantão para caso o Congresso Nacional precise ser representado em situações de emergência. Eu volto com vocês.